Boa tarde para você que está assistindo ao Notícias do Campo. Hoje nós estamos no sítio da Dona Cleusa, que abriu espaço aqui para a gente. Nós descobrimos que ela faz um pão caseiro especial. Não é mesmo, Dona Cleusa? É. E a gente vai então ensinar a receita para o pessoal de casa hoje. Vamos lá então? Vamos. Agora chegou a sua vez de anotar os ingredientes para fazer o pão caseiro. Os ingredientes são dois copos americanos de água, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, um ovo, duas colheres de sopa de fermento biológico, um quilo de farinha de trigo e uma colher de sopa de margarina. Aqui já está a medida, né? Dois copos americanos de água. Morna um pouquinho. Isso é só mornar, né? Isso, não deixa muito quente, agora que esse calor nem precisa, né? Quase. Então eu vou colocar duas colheres de fermento. Fermento biológico. Aham. Agora eu vou colocar um pouco de farinha, só vou dar uma engrossadinha na massa. Agora é só mexer. Agora deixa assim, mais ou menos uns... Porque esse calor, três minutinhos, tá bom demais. Isso aqui, esse passo é extremamente importante. É, isso. E eu gosto assim, parece que ele fica um pão assim, a massa mais bonita, né? Agora eu vou colocar um ovo. Agora eu vou colocar uma colher de chá de açúcar. De sal. Isso, é de sal. Isso. E? É importante mostrar, a colher de chá é o meio termo, né? Da de sopa e da de café, né? Isso. Para o pessoal não confundir. Uma colher de margarina. Mas vou colocar duas colheres e assim o pão fica meio pesado, né? Para crescer. Uma colher é suficiente de margarina. É, agora nós vamos colocar essa mistura. E a farinha, como que a senhora coloca? A senhora coloca aos poucos? É, vou colocando, né? Para a massa não ficar muito dura, né? Essa receita, quantos pães? Um pão? Um pão grande? É, daqui dá um pão grande e outro menor. Certo. Agora é a mão na massa, né? Não está grudando a mão da senhora, então esse é o ponto. É isso, é o ponto. Não está grudando nas mãos. E também não está aquela massa socada, né? Aquela massa dura, assim, né? Agora eu vou dar uma espichada na massa, né? Aí eu vou fazer os pães, né? Aqui, assim, quem preferir dois pães, assim, né? Ou um pão maior, ou um menor. A pessoa que escolhe. Isso, aqui no caso eu vou fazer dois pães, né? Aí você já pode fazer. Bom, o modo de enrolar, cada um tem o, né? O modo de enrolar, né? O pão, né? Se eu enrolar assim. Isso, eu enrolo assim. Aí ele cresce, fica bonito. Fica. Dobra? Dobra assim. Isso. Agora. O cheiro da massa já é ótimo. Agora nós estamos chegando no finalzinho do preparo. Dona Cleusa, qual que é o próximo passo? Bem, agora então, né? Agora vamos colocar na folha da bananeira. Por que a senhora vai pôr na folha da bananeira? Ele, assim, pra colocar no folha de lenha, Então tem que ser direto, né? Assim na folha. Não coloca na assadeira, então tem que colocar no forno de bananeira. Bom, a dona Cleusa tem o forno à lenha, né? Isso. Uma coisa tão antiga, tão tradicional no campo. E, mas você aí de casa pode fazer no forno. Isso, normal. No forno convencional é só untar a assadeira. É. Untar a assadeira com manteiga mesmo. Isso. E? Já coloca, é, normal. No fogo alto, fogo médio, fogo baixo? Começa no fogo alto, né? Depois você, conforme vai pegando a cor, você vai, né? Vai diminuindo. Diminuindo. Bom, então, vamos lá. Vamos. Agora nós vamos cobrir ele, né? E vamos deixar ele crescer. Esquensar um pouquinho. Quanto tempo? Olha, tem que ser assim, você vê, mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos. Isso. Antes de ir para o forno, o pão é molhado com água para dourar e criar uma casquinha. O que não é preciso fazer no forno convencional. Aqui no sítio, o forno à lenha foi preparado pelo marido da dona Cleusa, seu João. Após verificar a temperatura, os pães são colocados para assar. 30 minutos depois, estão prontos. E é nesse clima do campo que eu vou experimentar o pão da dona Cleusa. Eu passei uma manteiguinha aqui. Muito bom, muito bom, delicioso. Gostoso. Uma receita tradicional, né? Isso. Vende banho para filha, de avó, né? É só o pessoal de casa aí saborear agora, né? Isso que não tem segredo, né? Os verdes e esses acertam os mesmos, né? É um jeito de fazer, né? Isso mesmo. Nakato, é com você. Eu fico por aqui saboreando essa receita deliciosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.